E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Tô entrando aqui pra dizer que daqui a 5 minutos a gente vai começar a live pelo Instituto Mário Pena, aqui nas minhas redes sociais com o doutor Renato Corrade, urologista do Instituto Mário Pena, sobre o novembro azul, prevenção ao câncer de próstata, tá? Então já entre, faça a sua pergunta, a gente vai, o doutor Renato já tá aqui, vou só esperar vocês entrarem aqui pra gente conversar, tá? Um abraço pra todo mundo, cheguei em casa agora depois do jornal lá na Record, um orgulho pra mim ter sido convidado pelo Instituto Mário Pena, um instituto que é uma referência em Minas e no Brasil no tratamento de câncer, E nesse mês de novembro, é muito importante, porque é o mês chamado de novembro azul, de conscientização sobre o câncer de próstata, que é um câncer que é temido por muitos homens pelo exame de TOC, homem é danado, né? Pra não fazer exame, porque tem essa dificuldade de achar que o exame dói, né? Que fere masculinidade, essas bobagens que são do século passado, nós estamos em 2022, temos que vencer isso. Então, se você tiver dúvida, eu tenho certeza que você vai me ajudar aqui com as perguntas, o doutor Renato Corrade é um craque da área e ele vai nos ajudar a esclarecer. Eu quero até já adiantar e pedir a vocês pra anotar um número do Instituto Mário Pena aqui, sobrevive pelo SUS, mas também por doações, não totalmente pelo SUS. Tem um telefone de doação que eu vou mandar pra vocês agora, que é o 0800-039-1441. Anote aí, 0800-039-1441. Pra quem puder ajudar, fazendo doações ao Mário Pena, que é um instituto seríssimo, referência, como eu disse, atende a milhares de pessoas todos os anos em Minas. Gente que vem de fora também, que é atendido aqui pelo Mário Pena. Tá? E tem Mário Pena, pena com dois ns, ponto org, ponto BR, pra outras informações. Eu tô em casa, cheguei aqui depois do dia de trabalho, fui convocado pelo Mário Pena e convocação do Mário Pena eu digo sempre sim. O instituto acho que já tá aqui. Se não tiver, eu espero um pouquinho mais. Vamos falando aí de onde vocês estão, quais são as dúvidas, de quais cidades estão participando. Muita gente me mandando um abraço aqui, dizendo saudades. Eu tô fazendo um jornal pra Minas, que é o jornal que se chama MG Record, é a noite, aqui na Record Minas. O Instituto Mário Pena tá aqui, ó. Aí já começa. São nove e três. Doutor Renato! Olá aí, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Na luta! Ah, então tá bom demais, é um prazer enorme estar conversando com você aqui essa noite, viu? Prazer é todo meu. Primeiro, eu vou pedir pro senhor se apresentar. Quem é o doutor Renato Corrade? O senhor é novo, né, doutor? Tem quantos anos? Olá aí, eu tô com 39. Eu falo que eu tenho mais... É, tô novo, graças a Deus. Eu acho que eu tenho mais cara de novo do que eu sou novo, sabe? Mas tô novo ainda. Você sabe que pra mim também sempre foi uma dificuldade, inclusive pra pedir aumento, porque eu tenho uma cara de mais novo, mas eu já tô com 47. Aí, quando eu vou pedir aumento, o meu chefe sempre me fala, ah, você é novo, mas eu tô com 4,7. Eu acho que você tá na mesma situação que eu. Muitas vezes eu falo, você tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer a cirurgia, não? Você é uma criança, como é que eu vou operar? Não, mas eu já... Eu tenho uma estrada já. Exatamente. Mas é melhor, melhor que seja assim. Com certeza. Então, me diga lá, quem é o doutor Renato Corrade, que é do Instituto Mário Pena, urologista? Como é que começou a sua paixão pela área? E conte um pouquinho da sua carreira pra gente, por favor, doutor. Olá, Iri. Eu sou formado pelas Ciências Médicas, né? De Minas Gerais, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte. Formei em 2008. No que eu formei? Eu fiz uma residência de cirurgia geral por dois anos, no Hospital da Previdência, do Episeng. E fiz três anos de residência de urologia no Instituto Mário Pena. E durante a minha residência, foi uma residência muito focada pra área oncológica, porque o hospital é um hospital geral, mas é um hospital que atende muitos pacientes com câncer. E me apaixonei aí pela essa sub-área da urologia. Então, após esses cinco anos de residência, eu fiquei mais dois anos trabalhando num hospital oncológico fora do país, em Nova Iorque, um hospital só de câncer, me especializando. E depois disso, voltei. E voltei, além do trabalho em muitos hospitais em Belo Horizonte, mas a minha casa, onde eu fiz a maior parte da minha formação, foi no Instituto Mário Pena. E hoje eu atuo como urologista no Instituto Mário Pena e tenho muito orgulho e sou muito feliz de fazer a minha função lá. Tem uma paixão pelo Mário Pena, que é um instituto que é realmente apaixonante, né, doutor? Faz um trabalho belíssimo. Tem uma parte de curso que vem do SUS, mas que depende da filantropia, da ajuda das pessoas. Por isso que eu vou repetir esse número aqui, 0800-039-1441. 0800-039-1441. E tem o site mariopena, penacom2m.org.br. Para você se orientar, se informar sobre o trabalho belíssimo que faz o Instituto Mário Pena. Eu não sou de fazer esse tipo de live. Aliás, venho um pouco aqui ao Instagram, porque a vida é corrida de jornalismo. Vim em televisão, consome muito meu tempo, tenho duas filhas também, né, e estou voltando a Belo Horizonte depois de 13 anos no Rio, então a vida está um pouquinho corrida. Mas quando é uma convocação do Mário Pena, para mim é uma alegria, uma honra e um dever social meu. Por isso que eu estou aqui com você, com muita honra e muita alegria para mim. E eu agradeço, Laí, porque eu sinto mesmo, sabe? É uma curiosidade interessante que, outro motivo para escolher urologia, meu pai é urologista. Meu pai iniciou o trabalho dele também no Mário Pena, no Luxemburgo. Então, assim, o amor vem de família. Desde pequeno que eu acompanho ele, eu vejo a dedicação, eu vejo o amor mesmo, a instituição, pelo fato de você conseguir ajudar as pessoas. É um lugar que realmente você vê essa vontade de todos que trabalham. Desde a entrada do hospital, o porteiro, todos têm muita, essa boa vontade, essa felicidade de ajudar. Isso faz diferença na medicina, né? Eu imagino que faça uma brutal... Já faz diferença na nossa vida. Na medicina, então, esse acolhimento é fundamental, né? Você falou a palavra fundamental. Eu acho que essa é a palavra, porque é um momento muito difícil na vida das pessoas. Elas vão procurar no momento que elas estão mais precisando e elas precisam de pessoas acolhedoras. E a instituição, ela tem isso. Ótimo. Doutor, a gente está no Novembro Azul e o Novembro Azul fala da importância da prevenção ao câncer de próstata, que é um tema ainda muito tabu entre os homens, né? Por incrível que pareça. Há pouco tempo eu falei sobre o Novembro Azul no jornal da Record e nos meus comentários eu chamei a atenção. Gente, nós estamos em 2022. Entre 2023, será possível que até hoje a gente vai ter essa barreira, esse preconceito, esse tabu, essa preocupação com o exame de toque, em procurar um urologista, né? Vamos aprender com as mulheres que sempre se atentam à saúde muito melhor do que os homens, de uma forma muito mais célere do que os homens. Nós temos que parar com isso e enfrentar, porque é um exame que deve ser encarado como de rotina. E eu achei interessante que o tema dessa campanha é influencie quem você ama a se cuidar. Eu estou usando até a camisa do Novembro Azul aqui, gente, do Instituto Mário Pena, está vendo aí? E o tema é interessante, que influencie quem você ama a se cuidar. Num tempo em que a gente fala sempre de influenciador digital, é o momento de fazer essa influência também para que as pessoas se cuidem, né? O senhor que está há muito tempo cuidando de gente, percebe ainda uma dificuldade dos homens quando vão procurá-lo para o atendimento? Lair, sinto, sinto sim. Eu acredito que é realmente uma dificuldade, muito pelo preconceito, mas eu estou vendo que isso está mudando e está melhorando bastante. As pessoas estão sentindo a importância. Hoje eu vejo cada vez mais diferentes tipos de homens procurando o urologista e já sabendo a importância. Hoje, assim, a gente vê muitas vezes o paciente chega já pedindo para fazer o exame. Ele já sabe que ele está lá para fazer o exame. Para fazer o exame. Isso é muito bom. E outra coisa que eu acredito, as pessoas estão vendo a evolução da medicina. Eu acho que o preconceito muito se dava com medo de descobrir alguma coisa que não tivesse cura, por exemplo. Quem procura, acha. Tem esse lema, né? Exato. Quem procura, acha. Coisa mais ultrapassada. Exato. E, assim, hoje é bom você... É justamente essa a intenção. É você achar para você... Exatamente, se tiver. Pegar uma doença e ser tratada no início e resolvida e conseguir a vida, né? Com uma sobrevida maior e com saúde. Quando é que eu tenho que procurar o urologista para fazer o exame de câncer, de preventivo do câncer de próstata? Olha, nós seguimos sempre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. O que ela diz? Que esse exame deve ser começado aos 50 anos. Esse exame, como falando desse exame, é o exame de screening. Screening é você fazer um exame em toda uma população. Então, o que consiste? Um exame de TOC e um PSA. 50 anos em uma população geral. 50 anos. Mas, em pacientes afrodescendentes e pacientes com história familiar positiva. História familiar positiva significa irmão ou pai com câncer de próstata. Esse screening, essas consultas devem começar aos 45 anos. Quando tem... Porque tem um peso da hereditariedade no câncer. Exatamente. Que é muito importante esse peso, né? É muito importante e aumenta... As pessoas que têm o pai ou irmão com câncer de próstata, eles vão ter uma chance aumentada. O irmão, por exemplo, é cinco vezes mais a chance do paciente vir a ter o câncer de próstata. Tem muita gente dizendo aqui que eu achava que era aos 40. Não é aos 40, né? Aos 45 anos você tem um histórico familiar. Isso. Ou irmão. E aos 50, de uma forma geral. Exato, exato. Essa dúvida. Muitas vezes eu recebo os pacientes com 40 anos no consultório que eles acham mesmo que começam aos 40. Eu acho que é uma consulta interessante na qual o paciente vai conversar com o médico e o médico vai decidir ou não se precisa fazer o exame de toque ou vai só uma conversa e resolver outros problemas do paciente. Eu acho que o paciente procurar o médico, o homem procurar o urologista, eu acho que não é uma consulta só para a gente procurar o câncer de próstata. Eu acho que é a hora da pessoa, do paciente, conversar com o médico dos seus problemas, dos seus medos, dificuldades urinárias, dificuldades sexuais. E o médico vai ter a oportunidade de fazer um screening e fazer uma avaliação da saúde total do paciente. Muitas vezes é uma pressão alta ou outros problemas de saúde que vão afetar o bem-estar e a saúde do paciente. O exame de PSA também pode ser feito antes ou a partir dos 45, quando tem um componente familiar, a partir dos 50? O exame de PSA, quando falamos do PSA, nós estamos falando do screening, sabe? Então, realmente, ele precisa ser feito na época preconizada, 45 se história familiar e 50 na população geral. Assim, nós não devemos ficar fazendo exames, muitos exames, muitas vezes desnecessários aí só por fazer. Então, assim, a recomendação é essa. O Bruno está perguntando o que é o PSA. PSA é uma substância que é produzida pela próstata. A próstata, ela produz um líquido. Qual é a função da próstata? A função da próstata é uma função reprodutora. Os espermatozoides, eles são feitos no testículo. Os testículos, eles são mandados pelas vesículas seminais. E as vesículas seminais, elas são mandadas para a próstata. Então, a próstata, ela produz um líquido que vai nutrir os espermatozoides. E, além disso, essa próstata, ela vai produzir uma substância que chama PSA, né? Que é uma proteína, é um antígeno específico da próstata. E por que que no câncer de próstata ele sobe? Porque no câncer de próstata, essas glândulas da próstata, elas vão produzir mais dessa substância. Tem uma pergunta aqui, acho que foi a Paula que passou por aqui e perguntou. Todos os homens vão desenvolver algum tipo de câncer de próstata? Ou isso é tabu? Isso é tabu. Porque, na verdade, é um câncer muito prevalente, sabe? Então, eles falam que um em cada seis homens vai ter o câncer de próstata. Mas não quer dizer que todos vão ter. E outra coisa que é interessante do câncer de próstata, que quando falamos do câncer de próstata, não estamos falando apenas de um tipo de doença. São vários tipos e de diferentes magnitudes, diferentes estágios. Quais são os sintomas? O que a pessoa precisa acender o alerta? Olha, uma da grande importância desse novembro azul e do screening é que, na grande maioria das vezes, é assintomático. Você não sente nada? Não sente nada. Em estágios mais avançados, o paciente pode ter uma dificuldade a urinar, ele pode ter uma dor a urinar, mas só que esses sintomas se confundem com outra patologia da próstata, que não é o câncer. Então, pode acontecer de dar sintomas ou não. Muitas vezes, eu já tive alguns pacientes no consultório que chegam lá com 60 anos e nunca foram submetidos a um TOC ou PSA. Aí eu pergunto, por que eles falam? Por que nunca senti nada? Não é por aí. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, e nas vezes que nós queremos identificar o câncer de próstata, ele não traz sintomas. Por isso que é importante você procurar o médico, independentemente de sentir o sintoma, né? Pode ser silencioso, né? Exatamente. Bruno e Alisson, eu estou perguntando, há prevenção? Não. A prevenção é buscar o médico sempre? Exato. Nós usamos muito a palavra prevenção do câncer de próstata. A prevenção do câncer de próstata, ela pode ser feita através de hábitos saudáveis de saúde. A gente já viu estudos, eles já mostraram que algumas situações podem aumentar a chance de produzir câncer de próstata. Por exemplo, obesidade, uso de cigarro, alimentação muito rica em carboidratos. Mas esses fatores de risco, eles são fatores de risco que são importantes, mas não são os mais importantes. Então, assim, a prevenção pode ser feita através disso, mas quando falamos que temos que fazer o exame de TOC e PSA para prevenir o câncer de próstata, não. A gente faz o TOC e o PSA para nós identificarmos um câncer de próstata no estágio inicial. E como é que é feito esse diagnóstico? É pelo exame de PSA, exame de sangue, e também pelo TOC, sempre os dois simultaneamente? Sempre os dois, porque em alguns casos, o PSA pode estar inalterado e o TOC mostrar um nódulo que vai levar ao próximo passo, que é a biópsia prostática, que vai ser o diagnóstico final. Então, assim, o TOC e o PSA, eles são o início dessa avaliação. Eles, alterados, eles vão indicar o próximo passo para o diagnóstico. Mas é necessário fazer o TOC retal? Isso aí? Sempre. Sempre vai ser necessário fazer. Tem algum outro tipo de exame de ultrassonografia que existe hoje? Não. O ultrassom, quando ele é feito, ele é feito para você visualizar, talvez, o tamanho da próstata, visualizar a bexiga, mas ele não tem a capacidade de identificar os nódulos na próstata. Então, a gente nunca pede um ultrassom para falar, vamos fazer um ultrassom, um ultrassom está normal, não tem câncer de próstata. Não é por aí. Tem que fazer o exame de TOC. Tem que fazer o exame de TOC sempre. E aí, entra naquele tabu, né? Dói? Como é que é desconfortável? Como é que é o exame de câncer de próstata? Sim. O exame de TOC retal? O exame de TOC, ele é um exame que ele é um exame muito rápido, né? E faz parte do exame físico do paciente. Todo exame físico, ele pode gerar algum constrangimento, alguma situação que o paciente, ele vai ficar envergonhado, né? Mas ele tem que ter certeza e confiança no seu médico e saber que a gente é o nosso dia a dia. Isso aí, para nós, é uma coisa totalmente normal e é um exame que ele vai ser rápido e é um exame que ele pode ajudar no diagnóstico de uma doença totalmente tratável quando nós diagnosticamos no tempo certo. Quando chega até o diagnóstico e ele é precoce, a chance de cura qual é? Em alguns casos, a chance de cura chega a 99%. Quase 100%. Podemos fazer aí diversos tratamentos e com alta chance de cura. Tudo vai depender muito do estágio da doença, da agressividade e do momento que foi descoberto. Quanto mais cedo, maior a chance. Como em qualquer doença. Exatamente, sim. Inclusive, em alguns casos, o câncer de próstata ele é diagnosticado de uma forma muito leve. Nesses casos, muitas vezes, a gente acompanha. Nós sabemos até em um tratamento de vigilância ativa. E a gente acompanha o paciente. Ele não vai ter que ser submetido a uma cirurgia, não vai ter que ser submetido a nada. Apenas um acompanhamento para a gente não deixar o tumor crescer de uma maneira que a gente perca a chance de fazer esse tratamento. A Carol está mandando uma mensagem aqui dizendo super importante a live. Valeu, Carol. Um abraço. Vamos influenciar quem está ao nosso redor. Mulheres. Tem muita mulher na live. E eu vou voltar a esse mote da campanha. Influenciar quem você ama a se cuidar. E aí as mulheres podem ajudar. Mais uma vez. Porque realmente, pelos homens, é sempre mais difícil, não é, doutor? Homem procura menos o médico. Com certeza. Eu acho que a gente... A mulher, além de o homem procurar menos o médico, eu acho que a mulher tem muito essa coisa de cuidado. Muito mais do que o homem, né? Muito mais. E o cuidado, não só o cuidado com elas, o cuidado com o parceiro. É uma coisa muito materna também. Então, eu acho que é muito legal isso. Essa live, a gente ter muitas mulheres, isso é muito importante. Porque toda mulher, ela vai ter um homem para ela influenciar. Então, é isso. Eu vejo muitas vezes aí no consultório, o homem vai junto com a mulher. E muitas vezes, quando eu faço, eu proponho um tratamento, um tratamento às vezes mais radical, mais agressivo, eu quero ter a mulher do lado do homem, porque é ela que segura na mão dele, e ela que segura a barra e ela ajuda ele a decidir tudo. Então, acho que isso é muito importante. E como é que são os tratamentos, doutor? Olha, igual eu falei, um tipo de tratamento, a gente acompanha o tumor, né? Assim, seria a observação vigilante, vigilância ativa, né? Que a gente diagnostica e a gente não faz um tratamento ativo inicialmente. Não precisa fazer uma quimioterapia, radioterapia ou retirar a prófata? Inicialmente, não. Acompanha. Acompanha. Agora, nos casos onde o tratamento é necessário, nós temos principalmente duas opções, a cirurgia ou a radioterapia. Isso para qual nós vamos é baseado no que o paciente, é uma conversa entre o médico e o paciente, na qual o médico vai expor os riscos e os benefícios de cada tratamento associado à individualização do tratamento para aquele paciente, né? Vendo as características do paciente, idade, características do tumor e vai propor e explicar para o paciente para a decisão ser tomada em conjunto. A decisão sempre tomada em conjunto. Não é sempre cirúrgico, então? Não é sempre cirúrgico. De jeito nenhum. Pode ser cirúrgico, mas não é sempre cirúrgico. Eu acho que para quem está entrando agora, a gente podia reforçar. Quem tem algum parente... Eu, por exemplo, perdi um... O meu padrinho de câncer de próstata aos 61 anos. Noviso. Sim. O outro tio teve, mas, graças a Deus, se curou. Eu preciso me preocupar mais por ter tido um tio, dois tios que tiveram a doença? É, na verdade... Meu pai não teve, nem nenhum irmão. Nenhum irmão teve. Mas, no meu caso, um tio, dois tios tiveram. Então, é... Não. É uma aberta. Olha, o que nós consideramos de história familiar positiva é pai ou irmão. Ah, tá. sabe? Mas, assim, a história familiar, eu acho que tem que ser levada em conta. Apesar dos guidelines e apesar da sociedade brasileira falar de história familiar ser pai ou irmão, eu levaria mais a sério essa história com o seu. Sabe? Assim, eu... Você chegasse no meu consultório, ah, com 47 anos, e falasse, não, vamos esperar até os 50? Não. Eu acho que a gente... Já faz uma vez. Já vamos fazer, sim. Então, já vamos marcar para a semana que vem. Então, né? Vamos, vamos sim. Não, acho que... Eu já fiz, eu fiz aos 42 indicação do médico em função desse histórico familiar. Já eu? Vou fazer, porque tem aí para fazer. Claro. Tem o menor problema. Fui lá e fiz. Então, no meu caso, é bom fazer. Já vamos marcar, então, daqui a 15 dias. Com certeza. Com certeza. Semana que vem, se você já puder, a gente já faz. Não, você que manda. Já estou à disposição. Tá bom? Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Não tem... Não justifica a gente não fazer. Igual eu falei, é um exame rápido, é um exame que... praticamente indolor que a gente pode diagnosticar coisas aí que vão afetar a saúde da pessoa. Não, e pode salvar a vida de alguém, né? Com certeza. É fundamental. Você muda o rumo da história de alguém. Teve uma pessoa que entrou aqui e te chamou de anjo da... Vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Não é essa aqui ainda não, mas a Cleide está dizendo eu vou achar depois o outro depoimento. Já falei para o meu esposo fazer, mas ele fala que nunca vai fazer porque é muito constrangedor. O que a Cleide... Ouviu o que a Cleide disse? Ainda tem isso, né? O homem fala que é constrangedor, mas... Fazer o quê? Tem que fazer. Não tem alternativa. Sabe o que eu falo sempre, Laí? Eu falo para a Cleide. Ô, Cleide, leva ele na consulta. O resto deixa comigo. Eu vou conversar com ele. E é uma situação que é tudo conversa, né? Eu prefiro fazer, ter uma conversa e ter um exame de PSA e se o paciente não quiser fazer o toque, a gente não vai fazer, mas eu vou explicar as vantagens, mas eu prefiro ter ele perto de mim. Exatamente. Você pode conversar com ele? Exato. Porque eu consigo, eu apresento os prós e contras de fazermos o exame de toque e a decisão sempre vai ser da pessoa, sabe? Ninguém vai ser obrigado a fazer um exame de toque, né? É conversa, né? Estela, você tem que fazer o papel do médico que é orientar a pessoa e dizer, olha, o caminho seguido é esse aqui, que é o exame que existe, que é o que a medicina te oferece. A escolha é do paciente sempre, né? Sim, sim, exatamente. Ele vai fazer, com certeza. Sim, sim. Estamos esperando ele, né? É, com certeza. Viu, Pleide? Leva lá no Dr. Renato Corrage, lá no Instituto Mário Pena. A Estela Maris Batista, foi ela que disse. Ah, sim. Renato, nosso anjo de luz, gratidão. Fico feliz. É a parte, a melhor parte da medicina é essa, né, Laíra? Você poder ajudar, fazer novos amigos, né? E pessoas tão amadas, é igual a Estela. É, eu já ia te perguntar sobre isso, né? Sobre os depoimentos que o senhor, com certeza, tem de pessoas que te agradeceram depois que te procuraram, né? Sim. O senhor estava aqui na dúvida se eu iria procurar ou não, constrangido, com medo, com receio, com vergonha de fazer o exame, mas eu queria que você dividisse isso com a gente se fosse possível, claro, sem citar nome, sem dizer quem é o paciente, mas o rumo da vida daquela pessoa ter sido transformado pelo exame, né? Por essa pessoa ter procurado você. Sim, isso aí é o que nos move, né? A gente fazer um bom trabalho e saber que a gente está fazendo um bom trabalho muito vem do reconhecimento. E a coisa mais legal que eu acho é quando a gente vai fazer um tratamento e a gente conhece uma família inteira. Igual eu já tive casos de ter pacientes até jovens com câncer de próstata e eu conheço os filhos dos pacientes, eu conheço a esposa. Você se identifica porque você se coloca na situação e você, hoje, com a medicina do jeito que está desenvolvida, nós conseguimos oferecer tratamentos ótimos para essas pessoas e nós evitamos que essas pessoas tenham um sofrimento para frente com o avançar numa doença. Então, assim, é muito raro, eu quase não lembro agora um paciente no qual foi diagnosticado e arrependeu de ter sido tratado ou arrependeu de ter sido diagnosticado. É claro que muitas vezes o tratamento pode ter os efeitos colaterais, pode ter as suas sequelas, mas eu falo para todo mundo, quando iniciamos um tratamento, nós estamos iniciando uma jornada juntos, nós estamos iniciando entrando para uma batalha, para uma guerra, para nós vencermos e nós estaremos juntos durante essa batalha. Então, acho que é uma luta mesmo e uma luta em conjunto. eu daqui fazendo a minha função e o paciente tem que fazer a dele, a família e isso dá certo, esse trabalho em conjunto. Eu fico muito feliz quando acontece. Ele não é muito comum o câncer de próstata entre os jovens, não, né? Não, Qual a faixa etária? De 50, 70 anos seria... Mas já tive pacientes mais jovens com câncer de próstata. Mas é raro? É raro, é raríssimo. Eu tenho uma dúvida que eu já ouvi isso, mas não sei se isso procede. Quando você descobre já em estágio mais avançado, aos 50 anos, eu já ouvi isso. Ah, nessa idade, quando descobre, ele não tem jeito. Quando você descobre aos 70 e poucos anos, é mais fácil, mas aos 50 é mais difícil. Isso procede? Não, não. O que vai... Assim, eu já tive muitos pacientes jovens com câncer de próstata leves e, por outro lado, pacientes idosos com câncer de próstata avançado. Então, assim, não é uma regra, né? Mas eu acho, assim, pode ser... Isso que você está falando pode ser, por exemplo, porque talvez se essa pessoa manifestou um câncer de próstata numa idade tão jovem é porque esse tumor é um tumor mais agressivo. Isso pode acontecer? É uma suposição. Sim, pode acontecer. Com certeza. A Mila está perguntando o seguinte. O marido dela fez aos 39 anos. Agora ele está com a minha idade, 47. Precisa repetir? A gente tem que fazer uma vez por ano? Como é que é? Sim. Uma vez... O exame é anual. Anual? anual a partir da data que se inicia o screening. Tá. Existem outras formas de screening, mas o que a gente preconiza é da sociedade brasileira de urologia. 50 anos. 50 anos, sim. 50... É outra dúvida que muita gente que está entrando agora me perguntando. O Bernardo Portugal, meu amigo. Um abraço, Bernardo. Perguntando qual idade eu começo. Então, 50 anos, se tiver algum histórico familiar, pai ou irmão. Isso. E 45. E pacientes afrodescendentes também 45 anos. Tá. O tratamento tem muita sequela, doutor? Sim. É um outro... É um outro receio. É. É muito importante nós conversarmos sobre as sequelas porque são informações. E... Sequela... Pode falar que o meu fone acabou a bateria aqui. Esse fone aqui já está... Pronto. Tá. Ótimo. Tá me ouvindo? Tô. Tô. Você está me ouvindo também? Tá. Tá. Ótimo. Vamos lá. As sequelas, elas podem ser divididas em relação ao tipo de tratamento. Tanto a cirurgia como a radioterapia, elas podem causar duas sequelas que seriam a disfunção erétil e incontinência urinária. Pra falarmos da taxa dessas complicações, nós utilizamos artigos científicos que avaliaram um conjunto, uma população de pessoas e mostrou que isso pode ocorrer. A questão da incontinência urinária pode ocorrer em 10% dos pacientes operados e a disfunção erétil é até 30% dos pacientes. Mas não quer dizer que vai ocorrer. Que isso vai acontecer. Porque está ligado a muitos fatores. É multifatorial. Ligado a idade, ligado a tipo de tumor, ligado a a forma física do paciente. Então é muito difícil de a gente prever quem vai ter. Sabe? O que eu falo sempre, a gente não consegue prever se você vai ter as sequelas. Nós vamos fazer de tudo para não ter, para diminuir a chance, mas uma certeza que nós temos é que você está com a pessoa que vai ter o tratamento, ela está com um tumor que se a gente deixar, a tendência desse tumor vai ser crescer e vai tirar a saúde. E vai ser a preservação da vida, né? Exatamente, com certeza. Pensa na sequela depois, mas preserve a vida primeiro, né? Isso, isso. O Marcelo Bispo, meu amigo também, um abração, Marcelo, está dizendo o seguinte, esse diálogo naturalizando o exame, que é o que o senhor tem no consultório com os seus pacientes, também me parece fundamental, né? Para desmistificar, acabar com essa bobagem, esse mito do exame de toque. Exatamente, exatamente. Eu acho que é a conversa, é conversar e a pessoa se sentir à vontade, porque é um exame que faz parte do exame físico. Tá. Doutor, mais alguma mensagem que o senhor queira passar? Estou buscando aqui mais perguntas das pessoas que estão participando muito aqui, mas se o senhor quiser reforçar alguma coisa que eu tenha deixado escapar, por favor. Laira, eu acho que a gente falamos muito aí da prevenção e de... Eu falo prevenção, mas essa prevenção é porque a palavra pegou. Na verdade, o que a gente deve falar é do cuidado, do cuidado do homem e das pessoas com a saúde, o cuidado das famílias com os seus homens, porque é um câncer que é prevalente, então é um câncer que ele precisa de um screening, ele precisa de uma consulta bem sistematizada e cabe a responsabilidade de toda a família incentivar aí as pessoas a fazerem. E outra, não é uma... A pessoa com o diagnóstico de câncer de próstata não é uma sentença de morte, não é uma sentença de sequelas, não é nada disso, sabe? Nós temos tratamento, tratamento com altas chances de cura. Eu vi uma pessoa aqui que escreveu meu marido fez um tratamento e não teve nenhuma sequela. Isso eu vejo toda hora também. Você faz o tratamento, não tem sequela, você tem que informar que pode acontecer. E se acontecer, nós vamos correr atrás. Eu falo... Também tem que ter feito, né? Exatamente. Agora você trata a sequela depois. Exatamente. Isso. Corremos atrás. O tratamento hoje está mais evoluído? Muito mais, porque hoje nós conhecemos melhor a anatomia e cada vez mais os estudos estão sendo feitos. Nós conhecemos a anatomia, nós conhecemos as técnicas cirúrgicas, elas vão evoluindo. Nós hoje temos a possibilidade de cirurgias cada vez menos invasivas e cirurgias que poupam as estruturas. Muito eficazes, né? Sim, sim. O doutor Antônio de Carvalho, grande mestre Renato. O Antônio é urologista também, excelente urologista. E formou lá com a gente no Xemburgo. Fez residência lá, excelente profissional e excelente aluno nosso. É uma área muito procurada? É. É uma área muito procurada porque é uma área muito interessante. É uma... A urologia, ela tem um leque de diferentes cirurgias e é uma área que você consegue resolver problemas. Eu acho que é por isso que as pessoas buscam muito. Tem a solução para aquilo, né? E é desafiador. Depois a recompensa também é ótima, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. E como é que eu faço para procurar o doutor Renato? Você atende em quais hospitais? Está no Instituto Mário Pena também? Sim, Instituto Mário Pena sempre, né? Só ligar no Instituto Mário Pena. E tem também meu consultório, tem as redes sociais que é fácil. É só procurar Renato Corrade. Que aí, através de internet, Google, vai ter o telefone do consultório, tudo. E vai encaminhar para a gente fazer a consulta. Será um prazer. Prazer foi todo meu aqui de conversar com o senhor. Uma honra para mim poder ter tido esse tempo com você aqui e com vocês também que acompanharam a live. Para mim, uma alegria tremenda poder, nesse dia, ajudar o Mário Pena. Eu já tinha participado da caminhada do Mário Pena. Caminhada e corrida. Mas eu só caminhei mesmo porque eu tenho uma... eu fiz uma invenção nos jornais da Record que é um panda. Não sei se o senhor já viu. Eu mando um... Porque o jornalismo tem muita notícia ruim, né, Doutor? Porque a sociedade produz notícia ruim e o jornalismo repercute aquilo. É natural. Então, eu criei um panda de pelúcia mesmo e mando um abraço de panda para as pessoas. Aí, na caminhada lá do Mário Pena, muita gente me mandava vamos, panda, corre. Falei, panda não corre. Panda só anda. Então, um abraço de panda para todo mundo aí. Muito obrigado ao Instituto Mário Pena. Contem comigo sempre. Eu queria reforçar aqui o telefone porque eu já disse no início da live o Instituto Mário Pena como é um instituto ele sobrevive de algum dinheiro que vem do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas de doações também. Então, se você quiser contribuir com o Mário Pena, tem o site mariopena com dois ns ponto org ponto br e tem esse 0800 0800 039 1441 0800 039 1441 que o dinheiro de doação do Mário Pena é fundamental para que esse instituto siga fazendo esse trabalho belíssimo de anos. Eu era criança já acompanhava o trabalho do Mário Pena. Sempre foi motivo de orgulho para os mineiros e para os brasileiros que é uma referência hoje no Brasil todo. Sem dúvida. Sem dúvida. hoje quando falamos do Instituto Mário Pena ele é reconhecido no Brasil inteiro e ele ajuda realmente ele realmente ajuda as pessoas. Vale a pena quem não conhece vale a pena conhecer. É, entra lá no site mariopena com dois ns ponto org ponto br tem lá toda a história uma história belíssima do Mário Pena. 51 anos de história é isso, Paulo? Acho que é isso mesmo. É isso, é isso mesmo. É, 51 anos de história é uma instituição seríssima e que faz um trabalho maravilhoso atende a milhares de pessoas todos os anos de graça com o dinheiro que vem do SUS mas também pelas doações por isso que eu estou reforçando 0800-039-1441 doutor Renato muito obrigado já vou marcar meu exame de toque com o senhor para semana que vem então vai ser um prazer eu vou lá sim com orgulho tem que fazer tem que fazer é melhor não bobear né com certeza estou te aguardando parabenizar aí pela live Lair e um grande comunicador como você incentiva positivamente as pessoas então parabéns e obrigado viu é uma honra para mim obrigado viu doutor um abração para a família um abraço um abraço um abraço prazer um abraço prazer foi meu um abraço um abraço um abraço